E quanto mais eu passo tempo com você Parece que o tempo nunca vai passar Esses momentos eu nunca quero perder A gente sabe que se ama pelo olhar Minha, eu confesso que eu tô doido pra te ver E você é inspiração pras minhas canções E se eu dissesse que eu não quero te perder E se eu dissesse que eu te amo mil milhões com você Parece que o tempo nunca vai passar Esses momentos eu nunca quero perder A gente sabe que se ama pelo olhar Minha, eu confesso que eu tô doido pra te ver E você é inspiração pras minhas canções E se eu dissesse que eu não quero te perder E se eu dissesse que eu te amo mil milhões E eu fico louco demais E eu sei que nada nessa vida é tão fácil assim E se eu olhar pra trás Eu penso mais em você do que eu penso em mim Linda como um girassau Você roubou meu coração E eu tipo um girassau Sigo só a direção E quanto mais eu passo tempo com você Parece que o tempo nunca vai passar Esses momentos eu nunca quero perder A gente sabe que se ama pelo olhar Minha, eu confesso que eu tô doido pra te ver E você é inspiração pras minhas canções E se eu dissesse que eu não quero te perder E se eu dissesse que eu te amo mil milhões Eu tenho mil milhões Eu tenho mil milhões Minha, 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 eu tenho mil milhões